Na areia da praia Só me lembrar de ti Por culpa desse olhar Foram chegando as ondas O teu nome se apagou E dentro do coração Só a saudade ficou Tantas vezes que procurei Na esperança de te ver Meu amor não encontrei Mas nunca te vou esquecer Por cada dia que passa A saudade aumenta Não sei mais que faça Meu coração não aguenta Quero estar contigo Nesta noite ao luar Adormecer ao som das ondas Para sempre te amar Deitados na areia Veio de estrelas a mirar Beijar essa boca Até o sol reinar Entre o caído da chuva Mais o ruído do vento Não te quero perder Neste lindo momento Agora estou contigo Não vais fugir do mundo Não vais fugir do mundo Tu és o meu destino Quero te amar Cada segundo Quero estar contigo Nesta noite ao luar Nesta noite ao luar Adormecer ao som das ondas Para sempre te amar Deitados na areia Veio de estrelas a brilhar Beijar essa boca Beijar essa boca Até o sol reinar Quero estar contigo Nesta noite ao luar Adormecer ao som das ondas Para sempre te amar Deitados na areia Deitados na areia Veio de estrelas a brilhar Beijar essa boca Até o sol reinar Deitados na areia Para sempre te amar Tchau